Grande é o Senhor, grande é o Senhor e digno de todo o mundo, tu és grande o Pai, é isso Senhor amado, tudo teu é grandioso, é majestoso, é magnífico, é assim estrondoso, as palavras não conseguem suportar e alcançar a grandeza do Senhor, do teu manifestar, do teu agir, não Senhor, o Senhor é de uma grandeza inigualável, incomparável, inestimável, não tem como comparar, a gente observa desde a criação, a grandeza, olha a grandeza Pai, a gente observa este mundo, cada detalhe deste mundo, os grandes luminários, o sol que governa durante o dia, a noite, as estrelas que governam durante a noite, olha o tamanho destes dois aspectos, o sol, a lua, as estrelas, o universo, as constelações, é grandioso, a gente observa as aves, as mais inúmeras espécies, a gente olha para os mares, para os rios, para os oceanos, os lagos, os lagos, os lagoas, os seres marinhos que habitam nestes lugares, a gente olha para a terra, para a grandeza da terra, cada árvore frutífera ou não, aponta, mostra um Deus assim de uma grandeza inigualável, inestimável, incomparável, imensurável, não tem como medir a grandeza do Senhor, desde a criação, e tudo o Senhor fez, tudo o Senhor criou pelo poder da palavra, exceto o ser humano que o Senhor formou do pó da terra, vamos dizer assim, como diz o ditado popular, colocou verdadeiramente a mão na massa, então, ó Pai, nós vemos a grandeza de tudo, de tudo o Senhor fez neste mundo, e a gente vai folheando as páginas da Bíblia Sagrada, e vemos essa grandeza aí se destacar em cada episódio da história humana, da história judaica, israelita, a gente observa ali, ó Pai, o caso de Abraão e Sara, já numa idade avançada, Pai, humanamente falando, inviável, impossível de gerar, de gerar em uma criança, Pai, a Bíblia, o Senhor mesmo fala que Sara já havia perdido o costume das mulheres, Abraão, da mesma forma, era um homem já velho, mas, no que se torna improvável pela mente humana, inalcançável pela razão humana, aí entra a fé, a grandeza do Senhor, em fazer o milagre, em estabelecer o milagre, foi o que o Senhor fez, o Senhor fez um milagre ali, a grandeza do Senhor se manifestou na vida de Abraão e de Sara, ela, uma mulher estéreo, idade avançada, mas, mesmo ali, nós vimos a grandeza do Senhor, fazendo aquela mulher gerar uma criança, ai Jesus, eita Deus, ô Pai amado, ô Senhor amado, nós vimos o Teu agir na vida deste homem, ô Pai, nos mais inúmeros aspectos, quando ele levou consigo o seu sobrinho, Ló, e ali, quando estabeleceu-se um conflito, se eu não me engano, é Gênesis 12, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, ali Abraão chama e disse, olha, nós somos parentes, não vamos brigar, olha a confiança na grandeza do Senhor, ele disse, não, escolhe aí, está a terra diante de nós, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, porque ele confiava em Ti, na grandeza do Senhor, e aí Ló escolheu as campinas verdejantes do Jordão, e no final acabou se arrebentando, desculpe o termo, mas Abraão confiou em Ti, ô Pai, e nós vimos a grandeza do Senhor, prosperando grandemente este homem, ele foi muito próspero, em todas as áreas da sua vida, familiar, sentimental, amorosa, psicológica, emocional, financeira, social, familiar, campo da saúde, se honrou demais este homem, entre as nações, ô Pai amado, mesmo não tendo o título de um rei, foi tratado de forma mais honrosa do que um rei, ixi, só o Senhor, porque a grandeza do teu agir, e assim nós vamos aí percorrendo as folhas da Bíblia Sagrada, e vendo a tua grandeza em diversos momentos, como ali na libertação do povo, ô Pai, quando estavam em cativeiros na terra dos giros, sim, estavam em cativeiros, e o Senhor, de forma grandiosa, me libertou das mãos de Faraó, então, Pai, eu citei aqui estes acontecimentos, estes fatos bíblicos, históricos, ô Pai, para predir, ô Pai, para rogar a grandeza do teu agir, ô Pai, nós vimos a manifestação de todos estes acontecimentos, para rogar a manifestação do milagre, do poder, na vida desta pessoa, ô Pai, que quer que o Senhor realize algo na vida dela, ô Pai, para ela é grande, para ela é grande, ô Pai, é até, algumas veem como impossível, mas para ti é fichinha, Jesus, eita, porque tu és, quem é grande é o Senhor, ô Pai, essa pessoa deve estar colocando o problema de uma forma grandiosa, a dificuldade de uma forma estrondosa, mas neste momento ela crê que alguém muito mais grandioso se colocou para trabalhar em favor dela, para agir em favor dela, para mudar a situação dela, é como diz o profeta Isaías, ô Pai, lá no seu livro, Isaías 64, versículo 4, onde ele diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viram, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha, perdão, para aqueles que nele esperam, ô Pai, não existe um Deus como o Senhor, não existe, alguns se apresentam aí como deuses, né, mas são deuses com D minúsculo, Deus é só o Senhor, por isso é Deus com D maiúsculo, porque somente o Senhor é Deus, somente Deus é o Senhor, e nós estamos aqui, Pai, a pedir, a aclamar, a rogar o teu favor e o teu manifestar neste momento, Pai, vem Espírito de Deus e abençoa esta vida hoje, Pai, abençoa esta família, abençoa esta pessoa hoje, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, clamamos a ti, rogamos a ti, ó Pai, pedimos a ti a manifestação do teu poder, Pai, vem Espírito de Deus e faz, realiza, estabelece, transforma, modifica, Pai, modifica esta situação desta pessoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus nós suplicamos, ó Pai, tendo a fé e a certeza de que maior é Deus, maior é o Senhor, ó Pai, para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, ó Espírito Santo de Deus, vem, ó Pai, vem, 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 Senhor amado, e faz, realiza, transforma, modifica, ó Pai, na autoridade que é do nome de Jesus, na autoridade que é do nome de Jesus, ó Pai, faz algo grandioso, ó Pai, na vida desta pessoa, Pai, que é o que ela almeja, ó Pai, que ela vê como difícil e complicado, mas para Ti tudo é possível e realizado, ó Pai, então segundo a Tua vontade, que é claro, a Tua vontade tem que prevalecer, segundo a Tua vontade, nós pedimos neste momento, Pai, a manifestação do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, da Tua providência, Pai, em favor desta vida, abençoa ela no dia de hoje, prospera ela no dia de hoje, faz o milagre na vida dela no dia de hoje, Pai, e ela vai voltar aqui para testemunhar, ó Pai, a manifestação do Teu agir, do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, vem Espírito de Deus, vem Espírito do amor, e realize e faz, em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós reclamamos nesta oportunidade, ó Pai, declarando uma bênção maravilhosa sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, ó Pai, sobre as nossas famílias, milagre, cura, restauração, salvação, libertação, em nome de Jesus de Nazaré, em nome daquele que vive e reina para todos sempre, Pai, pedimos a Ti e declaramos vitória, bênção, salvação, restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, vitória, 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 vitória e bênção, vitória e bênção, vitória e bênção, em nome de Jesus.